Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Hoje eu vim responder mais uma tag, dessa vez eu fui tagueada pela Solange Madalena Amadá. Fiquei mega feliz quando assisti, porque ela me tagueou. Muito obrigada Amadá, essa tag foi ela que criou o nome da tag em intimidade, tá? Então, vamos lá. A primeira pergunta é, você é uma pessoa tímida ou extrovertida? Eu acho que depende muito da ocasião. Eu me considero uma pessoa extrovertida, mas se eu estou no ambiente que meio que assim, eu não me encaixo, tem pessoas que eu não conheço, eu acho que eu fico um pouco tímida até eu começar a falar, depois ninguém me para mais, tá? Dois, como e com que frequência você se depila? Faga a sobrancelha. Eu me depilo de 15 dias, dependendo, e eu faço a sobrancelha assim, olha. Desde novinha eu faço a sobrancelha, tá? Três, que absorvente você usa? Eu sou absorvente. Intimigel com arras. Quatro, ainda nos dias de hoje, existe um certo tabu em relação ao uso de absorvente interno. Há quem use, assuma e recomenda. Há quem use e não assume por vergonha. E há quem ache um absurdo. Você já usou? Qual a sua opinião? Eu já usei. Eu não tenho nada contra. Eu achei super prático, principalmente para ir para a praia, piscina. Eu acho uma boa opção sim. Cinco, você prefere biquíni ou maiô? Biquíni ou 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 biquíni? Eu gosto de algodão, aquelas maiorzinhas, muito bom. Eu prefiro aquelas. Mas, por certas ocasiões, eu prefiro, né? Umas de seda, de plantar, então vai depender, né? Muito da ocasião. Sete, durante o banho, qual parte do corpo você lava primeiro? A parte do corpo que eu lavo primeiro é a cabeça. Quando eu entro? Eu acho que é a cabeça e os ombros. Oito. Com que roupa você gosta de dormir? Mostre. Ela mandou a gente, né? Tá mostrando uma roupa que a gente gosta de dormir. Eu amo dormir de pijaminha e aqueles de shortinho e blusinho. Então, eu peguei um pra mostrar pra vocês. Esse aqui é o short, tá? Ele ficou um juntinho. E essa é uma e é a blusinha. Então, eu amo esses, assim, de pijaminha meio setinha, sei lá, eu que pano que é esse aqui. Eu adoro. Então, é a blusinha e o shortinho, tá? É o que eu gosto de dormir. Hum, oito, né, né? Nove. Você fala palavrão. Eu vou confessar que, às vezes, eu falo sim. Não é o tempo inteiro. Eu acho feio quem fala. Mas tem algumas vezes que acaba saindo, né, gente? Automático, assim. Mas não é... não tenho frequência de falar, não. Dez. Conte algum constrangimento que já viveu. O que te fez sentir muita vergonha, mas que depois lhe rendeu boas gargalhadas? Meu, eu pensei tanto, assim, eu acho que já teve tantos. Aí, quando tem muito, a gente acaba esquecendo de algum episódio. Mas, o que eu me recordei, assim, foi de uma vez eu perguntar pra uma moça se ela tava grávida. E ela não estava grávida, gente. Ela tava barriguda mesmo. Então, gente, que coisa mais feia. Eu odiei o que eu fiz, assim. Mas, depois, sabe quando você fala, ai, por que... Aí, eu lembro que eu falei assim, nossa, você tá grávida? Da pessoa, não. Por que? Ai, eu tô muito gorda. Eu falei, não. É porque eu fiquei... Daí, sabe, automático já veio na minha mente, assim. Eu falei, não, porque me falaram que você tava grávida. Não, não, não. Aí, meio que, né, eu consegui escatar. Gente, na hora, sabe quando dá vontade de abrir um buraco e ir pra dentro, assim? Eu acho que, tenho certeza, que muita gente já fez isso. Muito feio também, né? Nunca mais. Por isso que a gente tem que pensar um milhão de vezes antes de falar, né? É, cadê? Achei. É, 10. É, 11. O que você faz na sua intimidade que não faria afeto dos outros? Nossa, gente. Olha, tem que falar. Várias coisas. É, sei lá, e outras. Nossa, limpar o nariz. Por exemplo, que coisa mais nojenta. Já te, 12. Já te deu dor de barriga em algum lugar impróprio? Conte, já. Já me deu dor de barriga uma vez no shopping. Não faz muito tempo isso. Não sei o que me aconteceu. E eu, gente, eu não uso banheiro quando eu saio, assim, da casa das pessoas. Mas é muito raro, eu gosto de usar na minha casa. Mas, nesse dia, eu não aguentei. Eu tive que usar o do shopping. Imagina só que vergonha. Gente, nossa. Bafa. Abafa. 13. Qual a posição que gosta de dormir? Gosta de dormir de conchinha? Gosta. Gosta. Eu amo dormir de bruxo. Mas, assim, eu dormo de bruxo, mas automaticamente depois eu viro de lado, meu marido me abraça. Então, a gente sempre dorme assim. 14. Mostre uma peça ou objeto que considere de uso íntimo. Bom, eu vou mostrar um objeto muito íntimo, gente. Olha, eu fiquei meio, assim, receosa de mostrar. Eu acho que é muito íntimo a gente estar abrindo, assim, a nossa intimidade no YouTube para pessoas verem, sabe? É uma coisa muito íntima minha. Mas, como eu acho que é legal a gente estar respondendo as perguntas, a madame merece, eu estar mostrando. Então, gente, isso é um objeto de uso muito íntimo, né? Então, sem enrolação, vai! Gente, para tudo! Eu fiquei pensando, pensando, pensando. Gente, como que eu vou mostrar um objeto meio íntimo, um sutiã, uma calcinha, fio dental, com renda, com lacinho. Os meus espaços. Não, 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 não! Fiquei com vergonha, gente. Ah! Então, eu pensei, pensei, pensei. E foi a escova de dente. É de uso íntimo, não é? Então, eu acho que vale. Prometo que na próxima eu tento tirar essa minha vergonha e mostrar para vocês mais afundar minha intimidade. Gente, foi isso. Eu tentei gravar rapidinho, porque... Para não ficar muito longo o vídeo, eu amei, mais uma vez, madar seus vídeos. Meu, você é fora, assim, sabe? Você é super vai e fala. Você é super natural. Eu amo assistir os seus vídeos. Não tem enrolação. Você trata de todos os assuntos. Aborda. Super beijo para vocês. Seus filhos são lindos. Adoro mesmo assistir seus vídeos. Apareceu lá. Eu vou lá nos canais procurar. Ah! Que vídeo dá madar? Eu compro assistir. Então, um beijo, linda. Você é maravilhosa. Não é à toa que você está assim, né? Já crescendo super no YouTube. Então, um beijo para vocês. Então, ela pediu para a gente estar tagueando quantas pessoas a gente quiser. Então, eu vou estar tagueando a Mini Rosa. Um beijo para você, Flor. Também amo ver seus vídeos. A Tânia Soares, delineando a vida. Um beijo para você, Flor. E a Fernanda Marques. Um beijo lindo para você. Bom, eu espero que... Gente, tá aí. Se você não quiser responder, tá? Mas eu vou ficar feliz e amada também da gente assistir os vídeos de vocês. Um super beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!